Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Confesso que hoje eu fui pego de surpresa, tô tendo que gravar tudo aqui correndo Achei que ia ter jogo, não vai ter jogo, tava tudo pronto pra live do jogo Mas acabou que o Atlético conseguiu, a gente vai entrar em live mais cedo Mas eu tô tendo que gravar esse vídeo aqui correndo Então muito bom dia, muito boa semana pra todos nós Segunda-feira já começou daquele jeito Provavelmente são uma semana bem agitada, porque se não vai ter jogo na segunda Quando é que vai ter, ninguém sabe Mas, enfim, o que a gente tem certeza é que tem decisão na Sul-Americana Nesse meio de semana e o que a gente tem certeza também Que é algo que o Atlético precisa melhorar e precisa melhorar bastante a sua produção ofensiva Eu acho que a equipe principal do Atlético, contando com os reservas Vem fazendo um ano bem ok São seis jogos, cinco vitórias, só perdeu pro meu lugar Num detalhe, quando o time tava com menos um Não foi um jogo que o Atlético foi massacrado Mas muita gente fala que ainda falta convencer Eu tenho uma teoria que, beleza, eu acho que falta convencer Tô com vocês Mas não sei se é o momento de convencer Acho que o Atlético precisa buscar os objetivos na temporada primeiro E sim, estou falando algo resultadista Eu que odeio o resultadismo Não acho que o resultadismo dê sustentação a um trabalho Mas como o calendário pede isso e a gente entende que no futebol brasileiro Só se mantém um trabalho a partir de bons resultados Acho que a gente precisa abraçar o resultadismo E abraçando o resultadismo a gente entende que O título paranaense é muito importante A classificação no Sul-Americano é muito importante Um bom início de brasileiro é muito importante E passar do Havaí na Copa do Brasil é muito importante Se o Atlético conseguir esses quatro objetivos Olha o WhatsApp cantando Se o Atlético conseguir esses quatro objetivos Eu tenho certeza que a torcida vai ficar satisfeita E a gente vai fazendo um vídeo desenvolvendo esses quatro objetivos Mais profundamente Mas já que Precisa lutar por algo mais resultadista Precisa buscar esses resultados a curto prazo E pra isso nem sempre vai ter que jogar maravilhosamente bem Porque pra você jogar maravilhosamente bem Você precisa de tempo, você precisa de trabalho Você precisa de sequência Então a gente caminha pra dois lados Jogos que o Atlético vai precisar ter uma segurança defensiva gigantesca Pra não sofrer gol Não sofrendo gol já garante o empate E garantindo o empate você também evita Que o seu adversário saia na frente Em qualquer uma das situações Seja na Sul-Americana, seja na Copa do Brasil No Paranaense, até mesmo no Brasileiro E a partir do momento que você tem a segurança defensiva Você pode brigar por uma bola Foi assim que o Atlético conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro do ano passado Entendo, essa temporada existe uma tentativa de se jogar de maneira diferente E eu acho um mérito do cacete Eu acho que quem fala que o jogo do Antônio Oliveira é igual ao jogo do Paulo Autorio Não tá sabendo o que tá falando O comportamento dos laterais é diferente O meio campo é diferente A movimentação do Kaiser é diferente Até mesmo o Richard vem jogando de maneira diferente Sabe? Então no geral assim É um time que tenta se adaptar a uma nova estratégia de jogo Tenta se adaptar a um novo estilo de jogo E no final das contas Precisa fazer isso Ao mesmo tempo que traz resultados Então a gente já falou da segurança defensiva Mas algo que o Atlético pode optar e deve optar É também por escolhas de individualidade O que são individualidades? Jogadores que podem decidir certas situações sozinhos Ou também em conjunto Um, dois, três ali que tem um baita entrosamento E conseguem render juntos E a gente veio falar desse trio que ano passado foi mega importante Era um trio que tinha um complemento do Canezinho Mas o Canezinho acabava sendo mais coadjuvante desses três Carlos Eduardo, Nicão e Kaiser Que virou até o trio NKC no canal, né? Que a gente falava É um trio que se complementa muito bem Eles tem um encaixe muito positivo, sabe? Você tem o Nicão sendo um cara mais cerebral Você tem o Nicão pensando mais o jogo Virando um armador mesmo Você tinha um Carlos Eduardo pelo corredor E agora a gente já vê um Carlos Eduardo mais por dentro O melhor momento do Carlos Eduardo vestindo a camisa do Atlético Foi aproveitando o corredor Foi sendo uma flecha para o Nicão acelerar E foi assim que o Atlético conseguiu vários gols Conseguiu sair na frente de adversários Inclusive bem importantes, como no caso de São Paulo E a gente vai descrever cada gol que esse trio participou junto Sabe, você tinha o Renato Kaiser mais na área do que fica hoje Tanto o Antônio, quanto o Autor e quanto o próprio Kaiser Já falaram que nesse estilo de jogo de 2021 Se pede mais movimentação Se pede que ele saia mais da área Saia da referência para gerar espaço para outros jogadores Acabarem atacando esses espaços É uma boa estratégia? É uma estratégia ruim? Não sei Mas eu estou falando o que foi falado Então a partir do momento que você tinha um Kaiser mais fixo Com o Carlos Eduardo atacando ali pela ponta direita E um Nicão mais cerebral O Atlético conseguiu não fazer muitos gols Mas ser eficiente no momento ofensivo E isso é muito importante E a temporada de 2021 vem impedindo isso Então eu separei alguns números Porque esse trio, quando começa o jogo junto Tem resultados muito bons Esse trio, quando começa o jogo junto Conseguiu botar o Atlético Numa posição bem legal Já são oito jogos de invencibilidade Repito Oito jogos de invencibilidade Desse trio junto Desde o jogo contra o Bragantino Aquele jogo 1x0 O gol do Kaiser Que aproveitou a falha do Léo Ortiz A gente vai descrever cada jogo aqui RB Bragantino 0 1 Atlético Gol do Kaiser Aí vamos para o Atlético 3 Vasco 0 Acho que a última grande vitória expressiva No número de gols do Atlético Foi um gol do Nicão Depois da roubada de bola do Richard E dois gols do Carlos Eduardo Então tivemos três participações de gol De membros desse trio Contra o Botafogo No Rio de Janeiro Foram duas assistências do Cadu Para o gol do Renato Kaiser E para o gol do Léo Cittadini E obviamente um gol do Renato Kaiser Quanto São Paulo Os três participaram do lance Na real os quatro Se a gente quiser botar o Canezinho Canezinho rouba a bola Dá para o Nicão Nicão acelera para o Carlos Eduardo Gol de Renato Kaiser Quanto Flamengo Assistência do Nicão para o gol do Abner Quando ele inverte O Abner chega batendo Na segunda trave do Neneca E o gol do Kaiser Depois do cruzamento do Kelvin Contra o ataque Que é puxado pelo Nicão Contra o Corinthians É um caso interessante Contra o Corinthians É um caso bem interessante Por quê? Porque não tem nenhuma participação direta Mas os três participam No primeiro gol É o Renato Kaiser Que domina uma bola Vindo da defesa do Jonathan Mata no peito Dá para o Canezinho Enrolar para o Abner Fazer o gol No segundo gol O Carlos Eduardo Dá um chutinho A bola O Cássio pega A bola acaba sobrando Para o Canezinho Marcar E no terceiro gol O Nicão aciona o Canezinho Na ponta O Canezinho cruza E o Vitinho Acaba fazendo o gol Então foi um jogo Muito especial do Canezinho Mas os três tiveram Alguma participação Nos lances Que acabaram gerando o gol Aí encontra o Atlético O Enense O gol Assistência do Nicão Para o gol do Thiago Heleno No finalzinho Encontra o Sport O primeiro gol da partida Foi uma assistência do Kaiser Para o gol do Nicão Então nesses oito jogos De invencibilidade A gente tem Carlos Eduardo Com dois gols E três assistências Kaiser com quatro gols E uma assistência E Nicão com dois gols E duas assistências Então mede assim Nicão com quatro participações Kaiser e Carlos Eduardo Com cinco participações E um gol Nesse período Então o que a gente pode trazer A partir disso E olha o que a gente Deixou de lado Por exemplo O jogo contra o Ceará Que o Carlos Eduardo Entrou ao longo da partida Se eu não me engano Kaiser e o Nicão Começaram o jogo O Carlos Eduardo Entrou ao longo da partida E acabou marcando dois gols A gente poderia acrescentar jogos Assim Mas eu só queria botar Que os dois começaram Ter esse retorno Desse trio Esse provável retorno Eu imagino Que nem o Nicão Que volta de suspensão No jogo contra o Metropolitano Porque acabou sofrendo Três cartões amarelos Nas primeiras partidas Então a gente Ter esse retorno do Nicão A permanência do Carlos Eduardo No time titular Que hoje Eu acho que tem até um concorrente Acho que o Vitinho Briga sim com o Carlos Eduardo E o Renato Kaiser Mais à frente Eu acho que esse trio Acrescenta muito Para essa parte ofensiva Que a gente sente falta A gente sente falta Sabe? E eu não acho Que a partir desse trio A gente vai voltar A fazer milhares de gols Porque a gente vê que 2x1 Os jogos que a gente Marcou mais gols Foram 3x3 Contra o Corinthians E o 3x0 Contra o Vasco Mas o resto A média de 2 gols 1 gol Então eu não acho Que vai ser um batalhão De gols que o Atlético Vai começar a fazer Mas eu acredito Muito em uma palavra Que o Outro Falava muito Na temporada passada E a gente vê também Sendo muito praticada No futebol brasileiro Efetividade Eficiência Como vocês quiserem O jogo não Permite mais Você chegar 10, 15 vezes De maneira clara No gol adversário Quando você chegar Você precisa botar A bola na rede E o Atlético Vem até criando O Atlético consegue Chegar no gol adversário De uma maneira fluida Mas não está conseguindo Botar essa bola na rede Não está conseguindo Ser eficiente Não está conseguindo Ser eficaz Ao ponto Da gente parar E falar assim Beleza Se o jogo apertar Tiago Heleno Santos Pedro Henrique Garantem aqui atrás E a gente sabe Da série A Já já Eu não acho Eu acho um absurdo Escalar o Já já Então Existem Três pilares Ofensivos Obviamente O Abner pode aparecer O Kelvin pode aparecer O Christian pode aparecer O Cittadini Mas estou falando De quem realmente Da sustentação Carlos Eduardo Nicão E Kaiser Os números São muito bons E não vou falar Para a gente se apoiar Só nos números Mas No que eles simbolizam O entrosamento Que os três conquistaram O entendimento Do jogo Que os três Adquiriram Sabe O Nicão Sabe Como é o jogo Do Carlos Eduardo O Carlos Eduardo Sabe como é o jogo Do Kaiser O Kaiser Que vem Passando por um momento De jejum Acho que a gente Pode até falar De jejum Marcou o gol Contra o Metropolitano Mas acho que De nove jogos Só marcou um gol Tendo um Carlos Eduardo Que deu a maioria Das assistências Para os seus gols Aqui no Atlético Eu acho bem significativo Bem significativo Então Comemorar o retorno Desse trio Um jogo Que é muito decisivo Contra o Melgar Que pode basicamente Garantir a gente Na próxima fase Da Sul-Americana Ter esses três Para mim E dar uma confiança Muito maior Beleza? Tamo junto Até nós Viu?